3x3, o Jairzinho e o Goiânio estão com chance de ganhar, está na frente. Goiânio do Rio Grande do Sul. 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 E Goiânio faz 44. Goiânio tirou o Jair. Dois a dois estandes de Navarro e Goiânio tirou o Jair. Goiânio do Rio Grande do Sul. 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 Toca aí, toca aí, toca aí daqui a alguns minutinhos, toca aí um show, um show exclusivo aqui no Salão Nobre do Hotel Glória, aqui em Caxambu. Daqui a pouquinho, galera, o público máximo, mil pessoas no Salão, público máximo, adquirem seus ingressos, aproveitem essa oportunidade, porque dificilmente você vai ter essa oportunidade aqui em Caxambu, de ver o Tocaí, que tocando para o mundo. Show de bola, Leozinha, a galera toda do Tocaí. Estamos aqui juntos no Campeonato Copa Brasil, em Caxambu, de Bilhar e Sinuca. A torcida do Asis, aí o PC tem a chance agora de jogar o 7 no canto. 35 a 31, precisa desse 7, e agora a responsabilidade nesse 7, o PC, hein? Olha aí, o Zoom. O PC precisa desse 7 aí, o Asis na torcida, pelo PC, a mesa é bem benevolente. É o Paraná, e o PC mata a bola. PC. 2x2, Johnny e PC. Jairzinho, terminou o jogo com o Goiânio. SEIS na torcida do Execu rabbis no Campeonato. 5 aqui. 1, Jayalley. O que, 3 Esther, o Acis na torcida, pelo PC, a mesa é bem fuzzy. O Goiânio vence o Jairzinho de 4 a 3. Está aí um campeão brasileiro. O Goiânio também é campeão brasileiro. O Jairzinho acabou indo ver vovó. Pensei, Jones, 2 a 2. E aqui começa a complicar a minha vida. Se o jogo do Belgrion queira demorar muito, o César Tancredo vai me matar. Já era para eu ter soltado esse jogo faz meia hora. E eu guardei o jogo por causa da câmera de transmissão. Igor jogou o Adson. Ganhou de 4 a 1 do Carlos de Teresópolis. Perdeu. 4 a 3. E agora está o Zico ali, hein? O Zico está apengando ali também contra o Esquerdinha. 3 a 2. 3 a 2. O Zico não está morto. Então. 3 a 0. Ele tem muita força para recuperar. 3 a 0. 3 a 0. 1. 2 a 0. O Zico está apengando ali também para ocupar o Esquerdinha. Belga e Junqueira, 23 pontos para o Belga, 10 para o Junqueira. Ah, o Zico é muito forte. O Zico é muito forte. 6 pontos para o Junqueira, precisa ser marcado. 25 a 16. Junqueira. O Zico é muito forte. 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 Junqueira faz mais 4 pontos. Maurício, você pode voltar nessa câmera que dá para rever o jogo do Igor? Ah, você consegue. Só você afastar um pouquinho, você já vai ver. Você voltar um pouquinho e vai ver o jogo do Igor contra o Carlos de Teresópolis. 1 a 0, Junqueira. 1 a 0, Junqueira. Olha lá. 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 O Zico converteu a bola 5 e preparou a bola. Olha lá. Olha lá. Ai, Silvarinho. Os pudins em Brasília fizeram bonito. Meu Deus, Robson. Doutor Dario. Doutor Dario. Doutor Lázaro. O Wesley. O Renato. O pessoal de Brasília jogou muito. Carvalhinho. Carvalhinho. Top demais. Jogaram muito, 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 Robson. Faltou você aqui, viu, Robson? Você ia passear em cima dessa galera aqui, cara. Você ia passear em cima dessa galera aqui. PC tá 2 a 2 e nessa partida tá 9 a 0 pro Jones. Então, vamos lá. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Carioca foi pra dentro, hein? Aqui, partindo de Serrada, Carioca faz 3 a 1 Carioca faz 3 a 1 Jones 2 a 2 E o Jones está nessa, na tacada Junqueira converteu a bola, preparou a 5 Tem a 5, tem a 7 Certamente vai jogar a 5 E aí E aí E aí E aí Silveirinho, um abraço, amigo Alan Sinuca Bastião O Alan, um abraço, meu querido Robson, óbvio E aí E aí Não, eu também sou pudim Bora Junqueira, tem uma torcida aqui na Bahia Meu show Nauberto Tomás Maurício Você pode voltar pra câmera Não, já foi Agora você tem que pegar no YouTube aí Pra você assistir O Zé Chico O Zé Chico estiver no YouTube Enquanto estão Os um pra mesa do PC O PC tá 31 a 0 Nessa Quinta partida Junqueira tá caminhando pra Trancar a segunda partida, hein? O Zé Chico A diferença é Junqueira Caminha pra fazer 2 a 0 Tá jogando muito bem a Junqueira Caminhando aí a passos largos Pra fazer 2 a 0 Face ao fortíssimo Belga Rayan Teve chance clara de vencer Junqueira Mas a Junqueira Assim não o fez Mário Mário Miquelato Tá aí acompanhando O Pierre também acompanhando A nossa Transmissão Quero mandar um grande abraço Pessoal da Exacto Software Pro Romeu Pro Mário Também o pessoal Do Asis Snooker De Londrina Lembrando que o evento aqui É patrocinado pela Jocari A marca dos campeões E também Hotel Gloria Aqui em Cachambu Aqui em Cachambu Em GECOM Empresa Proprietária do hotel Cachambu Federação Mineira de Sinuca E Bilhar Agradecimento especial Agradecimento especial também A todos os nossos colaboradores Nossos árbitros O pessoal aqui que serviu o cafezinho Aos atletas Ao pessoal do hotel Muito bom aqui Muito bom mesmo Estar aqui Em mais um evento De alto nível Junqueira tentou sair E não conseguiu Cometendo falta Com quatro pontos E o Belga pede para retornar Três a dois Três a três O Zico É guerreiro E Dona Célia São suas orações Três a três La Marca Um quatro sete Fala meu amigo Silveirinho Um abraço Excelente transmissão Obrigado Misel Gardini Junqueira está jogando O fino da bola Anderson Lisboinha Volta a câmara Já voltei meu patrão José Paulo dos Reis Dele Jones Guchinha Zico Três a três E aqui Carioca fazendo Três a um Em cima do Ademir Carioca Três a um Belga solta levemente A bola quatro E converte perfeitamente Manda um alô para o Thiago E também para o Leir Para a esposa do Leir Para nosso amigo Rogério Toda a equipe da Jokari A marca dos campeões Se você quer adquirir uma mesa Jokari Você vai ligar no telefone 22 988 330112 Faça como o Mota Adquira uma mesa Jokari Para que você possa fazer os seus Treinamentos Todos os eventos oficiais da confederação São feitos São utilizadas as mesas Jokari Com panos de estraxã Ressaltando que o Leir É o único e exclusivo Representante dos panos de estraxã No Brasil Negra Três a três É a prestinha Três a três Rafa Snooker Um forte abraço Valeu Rafa Obrigado É Rafa Tamo aí firme no Junqueira E eu E eu quase apanhei aqui O jogo dele não tinha transmissão Ficamos esperando Nem que atrasou Aqui o horário Mas eu sei que a Bahia O Nordeste inteiro Gosta do Junqueira Como também O pessoal de Minas Gerais Gosta Do Belga O Belga tem feito Jogos Maravilhosos E por essa razão Nós colocamos aqui A transmissão Até desrespeitando A ordem do César Tancredo Colocamos aí Que o César Havia Pedido para soltar Na mesa do número 5 Número 4 Mas para um bom espetáculo Valeu A pena Perfeitamente Junqueira Preparou a bola 3 Ou a bola 5 A bola 3 Seria A bola Num ângulo Perfeito Temos ainda 4 5 jogos em andamento Junqueira E Belga Ademir E Carioca Esquerdinha E Zico PC E Jones E PC Buscou de novo Essa 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 partida E olha de novo O PC Na bola 7 Olha o PC Na bola 7 De novo Converteu E fez 3 a 2 O PC Buscou uma partida Perdida Pierre Buscou uma partida Perdida 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 Junqueira optou por jogar, 22 a 10, Junqueira optou por jogar e se converter nessa bola, mas pode até mesmo trancar a partida, converteu, preparou perfeitamente a 3, passar apenas um choquinho e preparar a 2, Junqueira está jogando muito bem, e aqui o carioca caminha para fazer, estande ganha de Navarro, faz 4 a 3, Junqueira tem tudo para fazer o jogo agora, agora é só um milagre para ele não trancar essa partida, Junqueira tem tudo para ir para fazer 3 a 0, é se concentrar, porque bola fácil é a que todo mundo passa, né? Converteu muito bem, Uma bela colocada para a bola da vista agora, que é a bola 4, Perfeito até aqui, 35 a 10, conforme o placar mostra aí, Caprichou na bola 5, o Junqueira realmente está jogando com perfeição, Linda bola, muito bem batida, e está indo para a última bola, que é a bola 7, Converteu 3 a 0, com categoria, com sobra, muito bem, Junqueira. Demorou um pouquinho para atualizar o placar, mas está aí, 3 a 0, Junqueira, portanto, está por uma partida, para ficar entre os 4. Nosso árbitro, Serginho, então 3 a 0 o Junqueira, Ah, é admirável que o cara, quando se sente pressionado, O Junqueira estava perdendo de 3 a 0, Ele está bem treinadinho, está perdendo de 3 a 0, E acabou vencendo a partida do Rayan. E agora, aqui, Carioca, o primeiro semifinalista da categoria sênior, E o estande de Goiânio, Carioca, estande de Goiânio, Aguardando aí, esquerdinha, Ouzico. Aguardando, esquerdinha, Ouzico. Aguardando, esquerdinha, Ouzico. Aguardando, esquerdinha, Ouzico. Daqui a pouquinho, não, no salão, no salão não abre. Acho que é no salão não abre, né? É. Salão onde? Salão onde a gente janta. Onde a gente janta. O Ademir, jogador fortíssimo. Acabou perdendo aí para o nosso amigo Carioca. Carioca, entre os quatro. Carioca e esquerdinha, ou Carioca e Zico, e Goiânio e Estange. Zico caminha aí para trancar a partida. Amigo, nosso amigo Prioto, pessoal do clube Monte Líbano, acompanhando aí a nossa transmissão. O Zico não quis ir para o jogo. Acabou deixando lá a bola. Fui esquerdinha na situação de Sinuca. Aqui o Junqueira 3 a 0. Acredito que os jogos vão terminar todos simultaneamente, hein? A menos que o jogo do Junqueira e Belga caminhe para uma negra, alguma coisa assim. Será que o senhor que está enxergando lá? Nós estamos assistindo todos os jogos aqui, né? Eu e Mota. E essa bola Ais que o Zico vai jogar agora, ela pode custar a partida. Se o Zico converter essa Ais, ganha a partida. E defendeu. Está com sorte de campeão. O Estange acabou vencendo o Navarro. Estange venceu o Navarro de 4 a 3. Um grande jogo. Parabéns, Estange. Parabéns aí. É Paraná. O Estange do Paraná venceu. Foi 4 a 3 ou 4 a 2? 4 a 2. Venceu o Navarro. Pedro Manzato, senhorinha. Pedrinho de Marialba, tudo jóia. Como está a Vaquinha? Está no par ainda? Vaquinha perdeu. Vaquinha perdeu. 4 a 0 para o Estange. Vaquinha perdeu de 4 a 0 para o Estange. Mais cedo aí do Paraná, hein? O Estange joga amanhã com o Goiânio do Rio Grande do Sul. Paraná e Rio Grande do Sul. Agora a dúvida é se aquela bola passa ou não. A dúvida é se aquela bola passa ou não. É uma situação complicada. A dúvida é se a bola passa ou não. Esquerdinha acabou jogando forte. É uma situação complicadíssima, né? Porque a bola ali aparentemente não passava, né? Em jogo forte. Se a bola não passava, seria uma sinuca praticamente impossível tentar sair. Mas ficou uma situação um pouco complicada, né? É uma situação complicada, né? Mas... 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 Oh, caramba. Pega na 3. Pega na 3. Pega na 3. Pega, chega a 34 pontos, Jonquilho ainda não marcou, basicamente está fechado. O Belga é um excelente taquista, um atleta de muita qualidade e não pode dar oportunidade para ele. Chega a 46 pontos, partida finalizada, 3 a 1. O Belga finalizando aí, tirando o aplauso, uma bela partida, 3 a 1. O Belga faz um, 3 a 1. Lembrando que o Jonquilho vem de um jogo onde ele perdia de 3 a 0 e virou para 4 a 3. Nossa, minha garganta está ruim, cara. Então, não deve, não deve frouxar, porque... Rafa e Snooker, cuidado com a corona, Silveirinho. Porque o mesmo pode acontecer, né? Junca, joga por essa partida. O Belga precisa ganhar mais duas para poder levar o jogo para a negra, né? É, PC 22. Notadamente, o Belga ficou muito feliz com o resultado dessa partida. E vamos lá. Essa é a quinta, melhor de sete. Belga deu saída, defendeu muito bem, colando a bola branca na tabela. Silveirinho está com a garganta no limite. Vamos fazer um gargarejo aí, a gente faz a narração aqui. Belga tentou converter essa bola a AIS, não conseguiu. E Junqueira pode ter uma oportunidade aí de abrir a contagem. Converteu muito bem. Junqueira até aqui está impecável. As partidas belíssimas. Aproveitamento acima da média, eu diria. E agora cabe a ele, né? As bolas estão um pouco abertas. Deslizou ali para o meio, onde ele tem a 6 e a 5. Dá para escolher? Ele escolheu a 5 porque era a melhor posição para ele vir buscar essa bola a AIS aí no canto. Junqueira 3 a 1. O sênior carioca e esquerdinha. É? É? Junqueira matou uma 7, belíssima. Essa bola 7 que Junqueira matou é aquela bola que levanta mal. Caminhando para fazer 4 a 3. Junqueira caminhando para fazer 4 a 1. Terminando todas no horário já previsto, né? O Junqueira caminhando para fazer 4 a 1. Pode trancar a partida aí o Junqueira. Jogando com muita tranquilidade. Duas vermelhas abertas. Passou um pouquinho a branca. Passou um pouquinho a branca. Errou a bola do dinheiro. Vinte e três a zero. Tá, tá. Tem, não passa. Não passa. Tem, 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 não passa. João Queira tem tudo João Queira tem tudo para fechar essa partida e ganhar o jogo de 4 a 1 um belíssimo resultado capricha bastante nessa bola não colocou mas aparentemente PC faz 4 a 2 não está muito fácil são 30 pontos mas é um atleta de qualidade todo cuidado é pouco para o belga PC do Paraná mais um semifinalista PC do Paraná mais um semifinalista PC do Paraná quem são os outros dois que ganhou? Igor Figueiredo PC Belga Adriano Sakamoto Adriano Sakamoto Adriano não pega quem? Adriano não pega quem? O que você acha aqui? olha bem calminho a bola passa a bola passa a bola passa que passa que passa que passa Ele matou a bola? Não. Não. Bom, aí está a oportunidade que Junqueira precisava. Tem 10 pontos de frente e só tem 13 na mesa. Ele joga apenas por uma bola. É colocar essa bola 6 e fica entre os 4. Junqueira com 30, Belga com 20. Junqueira mata a bola 6 e fecha a partida. Junqueira é da Bahia. Dênio Carlos Brito, boa noite meu querido Dênio. Faltou você aqui, Marcelo Coelho. Parabéns, PC. Parabéns, Junqueira. PC. E... Bahia na semifinal. Junqueira e Sakamoto e Igor Figueiredo, acredito eu. Mas depois a gente confirma e já divulgamos nos grupos aí. Os confrontos. O Dênio da Bahia mandando um grande abraço para o meu amigo Pedro Rolimbao. Mandando um outro abraço para você. Regis Marques. Cheginho.